Quem aí lembra da nossa receita do creme de queijo mesa harmoniosa? É um pão de queijo super fácil de fazer no liquidificador sem necessidade de escaldar o polvilho. Fica pronto em dois minutos e ele tem a facilidade e a praticidade de ser feito na sanduicheira, no grill, na omeleteira, na frigideira, na boca do fogão e também no forno. Vou colocar pra vocês o link aqui no alto da tela pra quem quiser dar uma revisadinha nessa receita de creme de queijo mesa harmoniosa. Olha a crocância que essa massa fica, gente. E a durabilidade dele na geladeira é de até 10 dias. Tem muita harmoniosa ganhando dinheiro com o creme de queijo mesa harmoniosa por aí. Clica aqui no alto da tela, pega essa receita, experimenta e depois me conta aqui nos comentários desse vídeo o que você achou. Essa é aquele tipo de receita que toca a campainha de uma visita inesperada. A gente corre pra cozinha e até a vizinha subir no elevador o lanchinho vai estar pronto. Um beijo carinhoso pra vocês, espero que vocês tenham gostado. E agora vem tomar um cafezinho comigo e comer um creme de queijo mesa harmoniosa.